E falamos agora sobre a confusão no grupo de WhatsApp do PL. Depois das discussões desencadeadas pela votação da reforma tributária, o grupo está bloqueado. E a conversa agora é sobre o futuro do partido. Leandro Rezende já trocou de lugar aqui com o Orival Santana, foi rápido aqui. A mágica da televisão. Pois é, o Leandro, nessa mágica aí também é Leandro se desdobrando nos telefonemas. Ele falou com o deputado Altney Cortes, o líder da legenda. Leandro, depois desse racha, tem esforço aí para reunificar o partido? Olha, Carol, tem e chegou agora há pouco para mim aqui uma carta que o Valdemar Costa Neto enviou para os deputados do PL, para tentar ali serenar os ânimos. Mas antes vou falar da conversa que eu tive mais cedo com o líder da legenda, Altney Cortes, que disse basicamente o seguinte, o PL não vai se tornar o novo PSL. O PSL é o partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito em 2018, que não existe mais. Eles brigaram tanto quando o Bolsonaro estava na presidência que o partido se viu ali numa situação de se fundir ao DEM e aí gerou o União Brasil. Então, há um esforço ali nos bastidores para poder resolver um problema que começou numa discussão de grupo de WhatsApp e passou para a troca de acusações muito sérias entre os deputados. Tanto que o grupo foi bloqueado no domingo, foi desbloqueado na segunda-feira e voltou a ser bloqueado porque o negócio calou de vez. E o Altney Cortes me disse que só vai desbloquear o grupo amanhã, porque os deputados do PL realmente brigaram bastante. Agora à noite, o Valdemar Costa Neto enviou uma carta para os 99 deputados da legenda tentando serenar os ânimos. Estou com ela aqui, tive acesso a ela e ele diz algumas coisas importantes. Por exemplo, em determinado momento ali, ele diz que se o governo Lula apresentar pautas que foram boas para a economia de gestão governamental, como o Acabouço Fiscal, a reforma tributária, ele diz aqui nessa carta, o Valdemar Costa Neto, cada um precisa votar no que for melhor para o povo que elegeu. Ele defende ali que o PL seja um partido bolsonarista, seja um partido de direita, mas que os parlamentares precisam levar em conta as situações regionais na hora de votar. Ou seja, está defendendo um pouco os deputados do PL que votaram a favor da reforma tributária. Outra pessoa que ele defende, Tarcísio, governador de São Paulo. Ele diz textualmente nessa carta, o Tarcísio é de direita e conservador e tem a obrigação de fazer o que for melhor para o Estado de São Paulo. É para isso que ele foi eleito. É uma carta longa do Valdemar Costa Neto, fala da situação política do PL, dessa briga intensa que o partido vive e foi agora entregue aos parlamentares. Vamos ver se amanhã esse grupo de zap destrava e a coisa acalma por lá, Carol. Vamos conferir sem tretas então, né? Leandro, obrigada. Valeu. Até amanhã. Até amanhã.